E aí galera do YouTube, estamos voltando aqui mais uma vez para mostrar para vocês aqui uma dúvida que o pessoal tem respondido nos nossos canais. Tem algumas dúvidas pertinentes à pirâmide. Então, justamente essa dúvida do nosso amigo Alex, que a gente está devolvendo como esse vídeo resposta, que ele não consegue unir ou deixar a figura homogênea. O que acontece aqui? Quando a gente fez aquela primeira parte, essas esferas aqui, elas realmente não ficam direitinho. Se eu for tentar uni-las, tá? Por conta dessa última esfera aqui. Então, eu fiz até aqui. Vou montar esse resto da pirâmide, que a gente já está aqui com os triângulos formados, né? Olha aqui, ó. Então, você vê que elas aqui em cima, elas ficam muito mais fáceis de grudar do que embaixo. A carga embaixo de ímã é muito grande. Então, vamos colocar essa daqui. Vamos fechar ela só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Essa última aqui era um pouco mais difícil mesmo. Interessante disso aqui, que é um jogo de paciência, né? Você tem que... Se der errado, a gente tem que voltar e fazer de novo. Não adianta. Então, vamos lá. Colocar aqui novamente. E formamos aqui essa. Agora é de 6 de novo. E a de 3. Vamos tentar aqui novamente, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, o segredo é aqui, ó. Você vai apertando para que ela vá funcionando lá embaixo. O que a gente te aconselha? Tirar essas 3 últimas pecinhas aqui. Vamos tirar assim. Porque eu não posso deixar esse vazio aqui. Então, eu tiro essa. Os 3 vértices do outro triângulo maior que nós fizemos. Você vê que agora ele já vai dar um ar diferenciado. Vamos pegar mais 3 para fechar aqui. Fechamos. Encaixa. O que vai ficar faltando? Justamente esses vértices aqui. Então, antes que você tente arrumar a sua pirâmide naquela função, tire esses vértices aqui, as últimas bolinhas aí, as últimas esferas, e você vê que ela fica perfeita. Aí nós vamos pegar aqui as esferinhas. E vamos colocar os vértices. Ok? É só largar a bolinha, ela automaticamente vai se encaixar. Ok? É só fazer um ajustezinho final, sem crise, né? Acho que você vê que fica perfeita. Ok? Se você tentar fazer de outra forma, eu não sei se você vai conseguir, mas eu achei essa forma mais interessante e mais fácil, né? Então, tire as últimas esferinhas lá e vai ficar perfeitinha a sua pirâmide. Ok? Um abraço.